Eu posso dizer que o senhor começou com isso, tá? Vou lhe responsabilizar. O senhor deu uma entrevista e declarou seu voto no Bolsonaro. O que disse? Disse que sou o contrário às polarizações. É, mas peraí, deixa eu concluir. O que o senhor disse isso? Aí, não sei porquê, sei lá, uma semana depois, sem serem entrevistados, diversos ex-ministros começaram a se manifestar pelo Lula. O Joaquim Barbosa gravou o vídeo, o Celso de Mello, que me surpreendeu de ter se manifestado sobre política, né? Não é se manifestou sobre A ou B ou C, mas ninguém perguntou, ele foi lá e se manifestou. O Carlos Veloso também. Se arrepende de ter se manifestado... Quem sabe, se pela vez primeira, seguir o meu exemplo. O que eu disse? Eu disse que, como sou o contrário a polarizações, eu votaria em quem estivesse em terceiro lugar. E procurei votar em quem estava em terceiro lugar, no primeiro turno. E que, no segundo turno, eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante oito anos, deu as cartas durante seis anos no governo Dilma, e que foi condenado em quatro, se não me falha a memória, quatro processos-crime, por crime, por delito contra a administração pública. disse, ah, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo. Os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juízo da 13ª, mas um juízo de Brasília, um juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa, e ela preclui com o termo do processo-crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, no passado, eu votei nele. Tanto que a revista Isto É, mediante caricatura do Paulo Caruso, fez uma última folha com a minha figura. Eu estou na porta de um restaurante com a faixa de presidente da República, que estava substituindo o presidente Fernando Henrique Cardoso, e vem o presidente Fernando Henrique Cardoso com mais malas, com etiquetas, Espanha, Itália, França. E a tabuleta do restaurante indicava Prato do Dia Lula. Nessa caricatura que eu mandei colocar numa moldura, eu tenho uma dedicatória do ex-presidente Lula ao amigo Marco Aurélio, com o abraço do amigo Lula. Eu já votei no ex-presidente Lula, mas hoje, como ex-juiz, não posso votar no ex-presidente Lula. voto e declarei o meu voto nesse sentido no presidente Jair Bolsonaro. E aí abriu o voto de divergência do Celso de Mera, do Joaquim Alvaro. Mas até nisso nós divergimos, porque querem que o ex-presidente Lula volte ao poder. Eu não sou saudosista. Muito bem. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de estreia. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Fica à vontade aí de conversar com os nossos espectadores também. Que tenhamos um segundo turno pacífico e que o eleitor perceba a importância do voto a ser digitado na urna eletrônica. Ele é uno, mas se somará a tantos outros e implicará a escolha do dirigente maior do país que praticará atos que repercutirão na respectiva vida do eleitor. É esse o apelo que eu faço aos eleitores em geral. E que as eleições sejam tranquilas e que prevaleça a vontade do eleitor também preservada pelo sistema brasileiro, que é o sistema da urna eletrônica. Participei de eleição como estagiário, era juiz eleitoral à época, um primo, na zona oeste, no Rio de Janeiro. E, na época, nós tínhamos a cédula que ensejava inúmeras distorções, rasura, ensejava a interpretação por quem estivesse apurando os votos, ensejava a cantada do voto de forma equivocada para anotação no mapa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a vontade do eleitor é digitada numa urna, num mecanismo superseguro, e essa vontade é preservada. Aguardemos o resultado do segundo turno no dia 29, penso que é 29... 30, no dia 30 de outubro, e que prevaleça, como eu disse, a vontade em si do eleitor. E que se dê ou não ao presidente que está tocando as mazelas do Brasil, que nós temos grandes mazelas, que se dê um segundo mandato ou não se dê segundo mandato, se ressuscitando, portanto, politicamente, o ex-presidente Lula. O senhor mandaria uma mensagem para o presidente Bolsonaro nessa linha também, de respeito ao resultado e tal? Tem uma máxima. Os homens aceitam mais gestos do que palavras. Está certo. Ele, presidente Bolsonaro, talvez tenha pecado um pouco, ele hoje admitia isso, ele já mudou o tó, né? Nas palavras, mas nos gestos, ele tem uma governança, sob o meu olhar, elogiável.